O helicóptero da Record TV já chegou no ponto do incêndio, é um incêndio de grandes proporções. O que dá para entender é que é um incêndio bem próximo à cidade cenográfica da Globo. A Brigada de Incêndio já está trabalhando para conter as chamas. Um incêndio grande. A gente estava no Chapadão quando o nosso helicóptero viu a coluna de fumaça. E aí quando nos aproximamos, vimos que se tratava de um incêndio nas dependências, nos estúdios da emissora. O pessoal da Brigada de Incêndio mobilizado, me parece que corpos de bombeiros já estão na área também. Ó, já estão jogando água, destruiu esse cenário, essa parte que me parece ser a cidade cenográfica. Nós não temos informações, mas é muito provável que não haja feridos, que seja só um prejuízo material. É muito provável que a Brigada tenha trabalhado rápido e tenha conseguido esvaziar o estúdio. Estúdios de televisão trabalham com eletricidade, com maquinário, ar-condicionados, enfim, com material de fácil combustão. Então, as emissoras são preparadas para isolar e controlar os incêndios. É um incêndio que está localizado nesse estúdio, nesse complexo. Bastante fogo, não à toa que lá do Chapadão nós conseguimos ver. Estrutura realmente muito afetada. Ferros retorcidos, você vê que parte já desabou para o lado. O trabalho da Brigada de Incêndio, creio eu que o Corpo de Bombeiros também já esteja atuando. Fica o meu respeito e o meu lamento a todos os profissionais envolvidos. O meu sincero desejo que rapidamente consigam restabelecer essa parte que foi queimada. Se não há perdas humanas, tudo se reconstrói e tudo consegue se refazer. Olha, veja. Agora chegou mais água, hein? Duas mangueiras despejando água para tentar controlar. O Amadeu vai abrir um pouquinho a imagem e a gente vai ter a noção de que o fogo pegou uma área grande. Fica a nossa solidariedade, o nosso respeito. Já tem viaturas mobilizadas, já tem uma mobilização muito grande. Muitas pessoas de Curicica mandando fotos, mensagens. Muita gente em Jacarepaguá ficou assustada com a coluna de fumaça. E foi isso que despertou a nossa atenção. E o mosquito fofoqueiro correu em direção à coluna de fumaça para entender o que estava acontecendo. E aí, quando chegamos, vimos que tratava-se dessa parte desse... Creio que seja parte dessa área cenográfica da emissora. Tem mais água lá, Amadeu. Chegou reforço. Tem trabalho forte da equipe de combate a incêndio. Olha aí, ó. Você vê que é uma estrutura metálica. Então, o que me leva a crer que realmente é um estúdio cenográfico. O que você vê, o estúdio cenográfico é para filmar a parte de dentro, o que você vê dentro de novelas, de séries. Isso acontece aqui. As coisas são feitas em estúdio. As externas são gravadas aí. São construções feitas com estrutura metálica, com a fachada de verdade. E por trás, é só a estrutura metálica sustentando. E parece que é parte da área cenográfica. Então, em nome da alta direção da Record TV Rio de Janeiro, fica nosso respeito, nossa solidariedade. E o nosso carinho. A gente está tentando contato com o Corpo de Bombeiros, não temos resposta. O que eu percebo é que tem a brigada de incêndio trabalhando firme. com mangueiras, com pontos de hidrantes, provavelmente hidrantes, que foram pensados na concepção dessa construção. É uma pena. Incêndio é terrível. Perda material, trabalho, depois exige replanejamento. Então, fica o nosso carinho e nossa solidariedade. O pessoal trabalhando firme. E como a estrutura aparenta ser cenográfica, você tem elementos de alta combustão, mas não são muitos. Como são construções de fachada apenas, como a parte de trás é metálica. Então, você queima o cenário e... E depois fica mais fácil controlar. Veja que... A fumaça já vai mudando de cor. O combate está mais localizado nesse ponto. Talvez maquinário... Talvez existisse algum tipo de maquinário aqui. E já muda rapidamente de cor. Veja. Bom, fomos surpreendidos por essa coluna de fumaça. Quando chegamos, tratava-se... Creio eu que... Parte da cidade cenográfica da... Da TV Globo. Mostramos, é notícia e fica aqui o nosso respeito. O respeito da Record TV Rio de Janeiro. E nossa solidariedade também. Obrigada de incêndio, trabalhando firme. Pessoal muito organizado. Muitas mangueiras. Então... Aninha e Amadeu, vamos para a próxima missão. Vamos para a próxima missão. Fica aqui o nosso respeito a todos os profissionais e a empresa também, a todo mundo. Tá bom? E o nosso compromisso com a informação, com a agilidade. Obrigado, Amadeu. Obrigado, Torben. Solidariedade e respeito nesse momento.